Hoje eu vou mostrar pra vocês o novo Nintendo 64 de luxo que roda jogos em 4K, tem conexão com Wi-Fi e ele é a melhor experiência que você pode ter, e você confere agora. Bom, estamos aqui ó, a matéria ela é do site Gamesport e acabou de ser anunciado o novo Nintendo 64 de luxo, a Analog revela completamente o seu Nintendo 64 modernizado. A pré-encomenda começa dia 21 de outubro, olha que interessante, e a gente vem aqui um pouquinho mais abaixo, pra quem não tá identificado com a Analog, ela que fez o Mega Drive de luxo, o Game Boy de luxo e agora o 64 de luxo, entre outros consoles, ela é líder em referência nesse mercado de videogames antigos em alta definição. Então vamos lá, o Analog 3D é 100% compatível com toda a biblioteca de jogos do Nintendo 64, foi projetado para replicar a aparência das TVs CRT em resolução 4K. E olha que interessante, mais abaixo a gente tem aqui ó, deixa eu ver se eu consigo abaixar aqui, boa. A Analog levantou o seu véu sobre o console Nintendo 64 modernizado, originalmente provocado no ano passado, exatamente há um ano atrás, hoje, a verdade, a Analog 3D roda cartuchos de jogos de Nintendo 64 em resolução 4K. Como outros dispositivos Analog, o 3D foi construído usando tecnologia FPGA, olha que da hora, para fornecer a experiência do Nintendo 64 autêntica, ao mesmo tempo que permite que os usuários aproveitem os benefícios de jogar em telas modernas, ele ainda suporta todos os acessórios originais, mas se você quiser cortar o fio e abandonar o controle do Nintendo 64 de 3 pinos, a Analog colaborou com a 8bitdo em um controle novo estilo, que parece muito adorável. E olha que da hora, vou mostrar também esse controle aí ó, deixa eu mudar só um pouquinho para baixo aqui ó, o Analog 3D foi projetado para oferecer a essência do CRT em uma TV 4K. Você pode alternar entre vários modelos exibidos, feitos para reproduzir o feito em uma TV antiga, haverá dois modelos disponíveis, um em branco e outro em preto, e o Analog 3D custará 250 dólares. Quanto que você acha que custa 250 dólares aqui no Brasil? Põe para mim, já escreve aqui no comentário, se você assistiu até agora, digita a palavra Brasil, que eu vou ler todos os comentários, né? As pré-encomendas começaram a partir desse dia 21 de outubro, às 8 horas, tá? Então, e se a janela inicial da pré-encomenda for parecida com outros lançamentos da Analog, o console provavelmente esgotará muito rápido. A Analog 3D começará a ser enviado no primeiro trimestre, ou seja, daqui até março do ano que vem de 2025, já vai estar sendo enviado, né? Então, tá aí, né? E aí a gente vem mais abaixo, vou mostrar o design e a parte técnica. E olha que legal, aqui tem surpresa, mano. Com o viru design da Analog 3D, no slideshow as imagens abaixo, a opção de cores limpas em branco e preto. Parece combinar com a edição original branco e preto Analog Pocket, né? O soberbo Game Boy modernizado da empresa. Bom, eu vou mostrar aqui, tem umas outras fotos aqui embaixo, antes de eu mostrar, ela fez referência ao Game Boy de luxo, tá? Se você quer um Game Boy que tem HDMI, conecta na televisão, Wi-Fi, dá pra você rodar outros consoles também, esse é o Game Boy de luxo da Analog, né? Você lembra que em 2017, a Tectoy lançou o Mega Drive em 2017, e aí foi lançado também o Mega Drive Ferral com HDMI, e depois foi lançado o Mega Drive SG, da Analog, né? Que era o 200 e poucos dólares, né? Que era o Mega Drive de luxo. Pois é, essa empresa, ela faz aquele console tão amado de luxo, a versão definitiva. É caro pra caramba, mas é uma experiência incrível, tá? E aí a gente tem aqui o modelo branco, eu vou mostrar os outros modelos, mas primeiro eu vou ler a matéria, e assim, você que tá me acompanhando, já se inscreve no canal, deixa seu like, porque isso ajuda demais, combinado? Então vamos que vamos aí, ó. Vou mostrar as outras fotos aqui, ó. Com certos modos de exibição adaptados, o jogador pode revisitar sua biblioteca de jogos do Nintendo 64 em ultra alta definição, com scanlines reproduzidos fielmente, máscaras de sombra e outros efeitos exclusivos de TV CRT. O Analog diz que o 3D oferece 10x a resolução nativa de 320x240 do Nintendo 64 sem atraso. O console é livre de região e suporta toda a biblioteca, né? Ele já é destravado, roda qualquer região. Analog 3D, os personalizados se inspiram no Pocket, com seu hub, hub libre. Em memória livre é o cartão que exibe a lista dos seus jogos, olha que legal, né? A nova entrada é adicionar uma lista toda vez que você carrega o cartucho para a primeira vez, né? A memória é onde o seu estado salvo e capturas de tela são armazenadas. Você também pode salvar o seu progresso a qualquer momento, né? E voltar no mesmo ponto em meio ao sistema de menu. Ou seja, você pode parar no meio do jogo em qualquer lugar, salvar ali e depois você voltar. Como se fosse um save state. Além de 4 portas de controle na parte frontal, o console tem uma porta HDMI, 2 portas USB e um slot de cartão de memória na parte traseira que suporta cartões, né? Até 16GB, né? Até mais suporta, tá gente? O Analog 3D vem com cabo HDMI, um cabo USB, uma fonte de alimentação USB-C e ele tem o Wi-Fi Dual Band integrado para atualizações de firmware, né? E suporta Bluetooth, né? Para padrão Bluetooth. Legal. Analog diz que passou por 4 anos desenvolvendo essa matéria perfeita para experimentar o Nintendo 64 FPGA para precisão absoluta. Idealmente, isso deverá ser um grande passo à frente quando comparado aos emuladores. Ou seja, o negócio está rodando melhor que emulador. Então, confia que os caras manjam mesmo. Está aqui uma visão mais detalhada de toda a tecnologia que traz. Bom, então aqui, vamos falar aqui mais a parte técnica, tá? Vamos lá. Compatibilidade. Cartoon 100%, né? Todos os jogos de 64, 100% compatível. Região livre. Compatível com acessórios OK. Slot para cartões de 64 no estilo original. Capacidade de expansão pack integradas. Eu acho que é para você colocar expansão pack no controle. Ou será que já está integrado? Acho que já está integrado, né? Acho que já vai comprar o negócio, já está expandido. Você não precisa comprar aquele negócio vermelho que é caro para caro, mas aquele expansão pack. Vídeo. HDMI 4K, né? O suporte NTSC e PALM, né? O sem atraso, modo de exibição original, né? E taxa de atualização variável. Áudio. É PCM de 48 Hz a 16 bits, né? Não entendo essa parte, mas barro da liso, né? Hardware. É dual portas de carregamento, suporte com fio. É slot de cartão de memória, incluindo um cartão de SD de 16 GB. Vem com cartão, né? Wi-Fi. É atualização 3DOS. Bluetooth clássico. 4 portas de controle estilo original. Ainda você pode colocar o controle original. Até 4 jogadores suporta com e sem fio. Também você pode variar o controle sem fio. Atualização do controle 8-bit 2 via sistema analog com fio 3DOS 4K. E ele trabalha no sistema Intel Ciclone 10GX a 220K. Eu não entendi nada. E aqui nós temos a versão preta dele. Esse aqui, gente, é o controle moderno do novo Nintendo 64 de luxo, tá? Então, ele é mais aquela pegada ali, Xbox e tal. Ele não tem dois analógicos, mas ele tem um analógico que já tá no lugar certo e ajuda demais. Você não precisa ser mutante, né? E aí você tem aqui outras especificações, né? Que o controle vai ser vendido a 40 dólares. Isso vai ser muito legal, né? Porque você pode fazer as pré-encomendas, né? Que tá aqui, né? Que começam no mesmo tempo, né? Que o console. Então, você já pode encomendar o controle a partir do dia 21, né? Se você preferir jogar o controle original, você pode comprar o controle Nintendo 64 usado na game. Aqui ele já deixa aqui um lugar de referência pra onde você pode comprar. Considerando quantos jogos o Nintendo 64 tinha em fase, em multijogador, você provavelmente vai querer ter alguns controles extras, né? Então, é bem legal aqui. Eu vou mostrar a foto aqui, né? E a matéria na íntegra, ela tá aqui na descrição, tá? Só lembrando, gente, você esqueceu de deixar seu like e de se inscrever no canal. Dá essa força aí, ó. Olha que da hora. Vou mostrar aqui as fotos, né? Ele tá muito bonito, tá muito legal. Olha que interessante. Ó, aqui a cor preta, né? Mas aqui os caras colocaram o controle, o videogame preto sem luz aqui, cara. Não dá pra ver nada. Aqui, ó. Agora o branco tá destacando aqui no escuro, mas ficou diferenciado no rolê. Ah, aqui também tá a parte de trás dele aqui. Da hora, show de bola. Ah, aqui ficou legal. Ó, a parte de trás, ela tem um acabamento bonitinho, mano. Esse aqui eu gostei, mano. Curti. Né? Temos aqui também aqui uns cartuchos do lado. Assim, ó. Tá vendo? Controle preto, cenário branco. Aí isso eu consigo ver, né? Destaca bastante. Aparentemente, parece que ele é um pouquinho menor que o Nintendo 64 original, né? Não falou isso na matéria. Bom, tá aqui. Ah, ele tem até um design bonito. Legal, legal. Né? Eu acho que, assim, ele não... Ah, tem um logo aqui da Analog aqui no meio, né? Olha que interessante. Show de bola. Esse aqui eu curti, mano. Colecionador, você vai comprar esse aí? Olha, eu não sou muito fã de Nintendo 64, não. Se eu fosse comprar esse aí, eu compraria o Mega Drive de luxo, que eu não tenho ainda. Que é um dos mais caros do rolê, né? Rapaziada, se você acha que o nosso trabalho vale a pena, considere se tornar um membro ou ajuste o canal com o Pix do colecionador. Claro, é só se você quiser. Mas procura querer, borracha, porque isso ajuda demais e fortalece o rolê. Na sua opinião, quanto você acha que vai custar um Nintendo 64 de luxo em 4K, que tem Wi-Fi, Bluetooth e a porra toda? Quanto você acha que vai custar aqui no Brasil? Lá fora é 250 dólares. Mas o frete dá quantos mil reais aqui no Brasil? Eita crueldade, tá? Vou deixar os últimos vídeos, cards na tela. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Se você assistiu o vídeo inteiro, digita a palavra 64N64 no comentário, que eu vou ler todos os comentários, tá? Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos!